Dedicado aos homens da Operação Asas Vermelhas Tenente e comandante Eric Christensen, 33 anos Suboficial de Segunda Classe, Shane Patton, 22 anos Suboficial de Segunda Classe E Danny Ditts, 25 anos Suboficial de Segunda Classe Tenente Michael Murphy, 29 anos Just for one day Suboficial de Segunda Classe, Matthew Axelson, 29 anos Suboficial de Segunda Classe Suboficial de Primeira Classe, Marcus Lutro Suboficial de Segunda Classe, 30 anos Os habitantes da vila que protegeram Marcos o fizeram por obrigação ao seu código de honra de dois mil anos, conhecido como Pastum Wally. O Pastum Wally demanda que uma tribo aceite a responsabilidade de salvaguardar um indivíduo perante seus inimigos, protegendo-o a qualquer custo. Estes homens e mulheres corajosos ainda prosperam nas hostis montanhas do Afeganistão e suas lutas contra o Talebã continuam. Marcos e Mohamed Gulab, 2010